Nós estamos recebendo aqui imagens do Rio de Janeiro e a informação de que morreu o adolescente de 17 anos que foi baleado por homens em motos enquanto se preparava para ir trabalhar na feira com o pai. O ônibus foi incendiado por moradores na zona norte do Rio. Além de colocarem fogo no coletivo, os manifestantes incendiaram pneus, bloqueando o trânsito de veículos na região. O protesto foi pela morte do adolescente de 17 anos, identificado como Wesley Barbosa de Carvalho, morto durante um ataque de criminosos na estrada do Quitungo na madrugada deste domingo. A gente não está aqui protestando, é coisa de guerra não, estou protestando pela morte do meu filho que é um inocente. Ele é um menino trabalhador, passa o tempo todo no Lava Jato, todo mundo conhece o menino. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar as chamas. A polícia militar foi acionada para conter a ação dos manifestantes. Segundo a família, Wesley estava junto com o pai que conserta fogões por volta de 4 horas da manhã carregando a Kombi com os eletrodomésticos que seriam vendidos em uma feira de Duque de Caxias quando foram surpreendidos por vários homens armados que passaram de motos atirando diversas vezes no local. Wesley foi atingido por pelo menos três disparos. Uma cobardia, vieram aí, atiraram, eles saíram para ir para a feira. O Wesley foi atingido na barriga e na perna direita. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, no centro do Rio. A Divisão de Homicídios da Capital já investiga o caso. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Wesley.